Baby, o tempo passa E a vida já não tem graça Enquanto você tá em casa O dia tá na minha sala São várias que queriam teu lugar Mas é você que eu quero aqui Já perdi tempo tentando me explicar Mas parece que tu não acredita em mim As coisas ficaram bem distantes As coisas já não eram mais Mas como há, no teu pescoço jogava diamante Parece que a nossa relação é diamante Eu tive que ir pra outro lado Contar minha história pra outro lado Não quero estar contigo nem um bocado Um bocado Um bocado Pra que discutir Se dou-te amor? Pra que discutir Se dou-te amor? Eu vou ficar contigo Contigo 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 Acreditei em vários sonhos Que nunca aconteceram Investi tempo Em meninas que não mereceram Fui plano de escondários A quem dava prioridade Houve falta de compromisso Houve falta de maturidade Senti que já não dava Sentia-me desmotivado Até que apareceste com esse olhar apaixonado Acredito é meu amor Eu por ti e tu por mim Vamos ser só nós dois Isto já não tem fim E a forma como te dispo sensualmente essa roupa E nos deitamos na cama A beijar-nos na boca A arte do chocolate vem da Suíça Eu sou franco Enquanto pões-te quatro Pinto as costas de branco Somos o que escolhemos Não vem à nascença Hoje em dia és tu Quem faz a diferença No altar prometo Não largar a tua mão Casa comigo Aceita o meu coração Pra que discutir Se dou-te amor Pra que discutir Se dou-te amor Eu vou ficar contigo Contigo Eu vou ficar contigo Contigo Eu vou ficar contigo Contigo Eu vou ficar contigo Não 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 Comentigo Eu vou ficar contigo Economia Eu vou ficar contigo Eu vou ficar contigo Quanto by a respeito Conentigo Obrigado.